Uma mão noite filmando, faz a pose e olha o flash Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetão enquanto eu aperto um fininho Melhores amigos, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no boquete Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetão enquanto eu aperto um fininho